Atenção, amigos! A dama da mamata e seus vagabundos atacam novamente. Assista! Alô, estimados! Estamos de volta, professor Dejalma Cremonese, analisando o cenário político nacional e internacional. Nós temos um grupo de bolsonaristas que andam aprontando com dinheiro público, estão viajando para os Estados Unidos. Você vai ver um trechinho no final da minha análise aqui e bota música de fundo, parece atores, atrizes norte-americanas, gravam em câmera lenta, fazem uma promoção para dizer o quê? Que o Brasil está vivendo uma ditadura, que o Brasil está virando uma Venezuela, que existem deputados que estão sendo presos. Olha, veja bem, a síndrome do viralatismo não tem mais espaço. Me parece que essas pessoas de uma alma pequena são aqueles homens e mulheres ursos, que passam a vida inteira atrás de um enxame de abelha numa colmeia, e quando acham uma lata de mel, se lambuzam, tipicamente de gente que não tem espírito altivo. Curta aí o que você pode dizer para essas pessoas que estão curtindo a vida adoidado com dinheiro público. Curta aí o que você pode dizer para isso.